E a gente volta esse bloco como vocês já viram, entrevistando o prefeito Luiz Ademir Schock, ele que está aqui visitando o estúdio hoje, justamente para aproveitar e tirar todas as nossas dúvidas. A gente vem debatendo durante vários dias sobre vários assuntos da nossa cidade relacionados aos buracos, a investimentos, a infraestrutura, aos ônibus. Então, hoje ele está aqui e já disse, olha, podem perguntar o que quiser, estamos abertos à conversação. Prefeito, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, nessa data aí especial para as mulheres, o dia que antecede praticamente o Dia Internacional da Mulher, e o senhor hoje veio aqui, assim como já passou também em outros meios de comunicação, para trazer um esclarecimento para a população de Rolim de Moura, devido a muitas reclamações, principalmente quanto às ruas e avenidas da cidade. Bom dia, Gislaine, bom dia a vocês que nos assistem nesse momento. Dizer que, em primeiro lugar, é parabenizar as mulheres, né? Domingo é o Dia Internacional da Mulher, parabéns a vocês mulheres, vocês guerreiras, né? Continuem assim, vocês são o esteio da família, do município, do Estado da União, enfim, o caminho é esse. Uma boa mulher ao lado de um bom homem e nós vamos ter uma boa sociedade. Mas, falando em buraco, você já questionou aqui, Gislaine? É. Realmente, período chuvoso é muito complicado, é muito complexo, mas temos hoje na Secretaria de Obras, Gislaine, quatro equipes trabalhando todos os dias, de segunda a sábado. Então, nós temos problemas nas vicinais nossas, que não podemos deixar intransitáveis, problemas nas ruas nossas, que não podemos deixar intransitáveis. Então, as equipes estão prestando socorros paliativos e vai continuar assim até o final do período chuvoso. Hoje, você investir em massa asfáltica, em lama asfáltica, em alguma obra mais definitiva, hoje você aplica de manhã, talvez à tarde dê uma chuva muito forte e rode esse produto, você tem dinheiro para fazer uma vez só. E você faz, perde o dinheiro, como é que você vai refazer depois? Então, vamos aguardar com um pouquinho de paciência, peço à população, vocês têm razão de reclamar dos buracos e tal, mas, infelizmente, a nossa realidade é essa, o inverno amazônico é muito forte. E agora, principalmente aqui, fevereiro e março, que é o final das chuvas, as terras estão molhadas, a umidade do ar é muito grande, então, realmente, derrete tudo. Um exemplo que eu vou citar aqui, ontem vinha de Porto Velho, Gislaine, e demorei duas horas a mais, porque peguei duas paralisações na BR com dois acidentes gravíssimos, né, acidentes de quebrar a roda e tal, tinha uns dez, mas acidentes gravíssimos, e famílias prensadas no meio de ferro velho ali, de um carro que virou sucato, que virou ferro velho, porque freou no buraco, a carreta veio atrás, espremeu ela contra outra carreta, e foi um acidente muito grave ali perto de Jaru, então, isso é muito ruim. Se nós olharmos, a rodovia federal, ela estava boa até dezembro, a rodovia federal saiu daqui a Porto Velho com segurança, tinha um buraquinho ou outro, mas ia com segurança, hoje já não é assim, em 60 dias mudou todo o cenário. Agora, nós temos que reclamar sim, mas não podemos aqui começar de faltar com educação, com o nosso presidente da República, que é a rodovia federal, a responsabilidade dele, as estaduais, as estaduais estavam transitáveis aqui até a final do ano, você vai hoje para Cacoal, Pimenta Bueno, para Alto Alegre, enfim, para São Miguel do Guaporé, nas rodovias estaduais também estão com problemas. Se andar nas rodovias dos 52 municípios estão com problemas, mas nós temos a equipe preparada e vamos correr atrás aqui, dar a manutenção rápida aqui, e assim que entrarmos no período de seca, nós vamos entrar nas linhas todas, olha, uma coisa importante, Isleine, meio de junho, todas as vicinais nossas estavam patruladas, o que nós conseguimos cascalhar, cascalhamos, o que não conseguimos cascalhar no ano passado, vamos procurar fazer um pouco mais de cascalho esse ano, mas durante o ano todo, durante a seca toda, o nosso cidadão transitou com segurança nas linhas vicinais, porque foram patrulhadas esse ano, sim. Prefeito, a gente está recebendo aqui várias críticas, eu vou ser bem sincera, porque essas críticas, na verdade, não estão chegando somente hoje, já fazem alguns dias, então, com a sua presença aqui, elas se intensificam. Essas críticas, elas também chegam pessoalmente para o prefeito, ou as pessoas geralmente não têm esse acesso ao Poder Executivo? Não, alguém que tenha o meu telefone passa para mim alguma demanda, quem não tem o meu telefone passa para o secretário de obras, passa para o chefe de gabinete, que é o Gomes, e nós atendemos as demandas. Quando chega uma reclamação, a gente vai ver um ponto intransitável, um ponto de maior dificuldade, a gente corre atrás e arruma. Agora, uma coisa importante que a gente tem que deixar bem claro, Isleine, que nos anos anteriores estava um pouco pior, lógico. Esse ano nós temos uma estrutura de máquinas razoavelmente boa, e estamos preparados para arrumar. Se tão logo termine as chuvas, nós vamos arrumar, fazer os tapa-buracos aqui na cidade, arrumar as nossas vicinais, arrumar as ruas da cidade, que não são asfaltadas também, arrumá-las. E uma notícia boa que tenho para a população aqui, falar de primeira mão. Estive em Porto Velho ontem, quatro dos sete processos de asfalto da nossa cidade, quatro já estão em fase de contrato lá na Supel e no DR em Porto Velho. Estive lá, puxamos os extratos dos contratos, o governo do estado já está chamando as pessoas. Essa é uma emenda que estamos brigando com ela desde 2015, 2016. Daí foi feito via governo do estado, porque o pessoal achou que o governo do estado executaria com mais rapidez, o governo do estado teve problemas na sua licitação, o TCU entrou no meio e ficou dois anos parado no TCU. Enfim, é um imbróglio aqui. Faz cinco anos que estou lutando com esse recurso, mas agora parece que vai sair do papel e vai ter muito asfalto. São 30 quilômetros de asfalto aqui na cidade, 29.800 metros, vai ser legal. E os outros três projetos de asfalto que tem, são trechos menores, mas tem três projetos de galerias, ponte e asfalto. Agora em abril vão iniciar as obras de asfaltamento nos três projetos. São projetos que vinham sendo executados, pararam em 2018, lá naquele meu afastamento foi parado com esses projetos e agora nós demos a manutenção e vai reiniciar as obras agora. Então nós vamos ter muitas frentes de serviço de asfalto aqui. A população vai ficar satisfeita, com certeza. Um dos questionamentos e uma das críticas que a gente também recebe, e eu já comentei aqui no programa também, que aparentemente muitas vezes falta o planejamento. Por quê? Porque quando chega o período da chuva, é quando a gente vê um desespero tentando arrumar, bloqueteando, jogando terra nos buracos do asfalto. Onde era asfalto, as pessoas já não têm asfalto mais. Isso é falta de planejamento, prefeito? O que acontece que os buracos ficam mais intensos, principalmente nessa época? Por que essa atenção, essa manutenção, não acontece no período da seca para evitar esse transtorno na chuva? Que veja, Leine, daqui 20 anos nós vamos estar falando da mesma coisa. Porque onde não tem uma mina d'água, na próxima chuva, se for com muita intensidade, vai surgir uma mina d'água. Nós tínhamos há um mês atrás uma ponte na 68 Norte, ponte transitável perfeita, funcionando normalmente. A ponte rodou inteira, hoje não tem mais a ponte. Nós tínhamos um tubo de aço, para você ter uma ideia, no travessão, se não me engano, da 92 para 96, ou da 96 para 200. Agora não lembro bem. Nós passamos lá há um mês atrás, mais ou menos, e o nosso secretário do Aço falou, ó, prefeito, esse tubo nós colocamos aqui há quatro anos, nunca deu um problema, um tubo de dois metros, show de bola, legal, ó, serviu aqui, era uma pontezinha problemática, hoje não tem problema. Aí tem que ser onde tem menos volume de água, para o tubo dar conta, né? Pois é, mas com essa chuva de carnaval, que foi muito intensa, o tubo não rodou, mas tirou toda a terra por cima aqui, tínhamos que ir lá dar uma manutenção, ficou um buraco de dois metros de profundidade. Quer dizer, a chuva vem com muita intensidade, e acontecem os problemas. Vê que Brasilândia rodou umas oito, dez pontes lá, então é um problema muito sério, quando a chuva vem com muita intensidade. E os buracos nos asfaltos, eu digo para a população, olha, asfalto bastante antigo, asfalto feito sem drenagem, ele tem uma vida útil, e a vida útil vai chegando ao final. Então, cada vez mais nesses asfaltos antigos, nós temos que dar a manutenção. Mas se eu não tenho um buraco no asfalto aqui agora, ou o buraco está bem pequenininho, você passa meio despercebido ali, começou a chuvarada, quando ela intensifica muito, no final de fevereiro e março principalmente, de repente vai causar um transtorno, e tem que dar uma manutenção maior. Infelizmente, é isso que acontece, a região nossa, o inverno amazônico é muito rigoroso, e Deus queira que continue chovendo aqui sempre, lógico, mas quando a chuva é demais, ela nos traz algum tipo de consequência aqui, a gente tem que correr e fazer o paliativo. Mas estamos sim dando a manutenção na seca, talvez não conseguimos dar manutenção em todas as vias públicas, que era preciso fazer um tapa-buraco, e de repente se atingiu 60%, 70%, 80%, mas esse 20% que ficou fora, pode ter um problema maior sim, mas a gente vai arrumar. O importante que eu falo para a população, fiquem tranquilos, buraco, onde fica intransitável, nós estamos atentos aqui, nos comuniquem se for possível, mas estamos atentos, não vai ter nem ruas, e nem vicinais intransitáveis, por mais de um dia ou dois, porque se chover muito hoje, nós vamos lá arrumar amanhã, dê um atoleiro, amanhã chove de novo, como é que você vai mexer com terra, quando está abaixo de chuva? Tem que esperar, dar um meio dia de sol, um dia de sol, para você ir lá arrumar. Então nós temos as equipes alertas, as equipes prontas, são quatro equipes na obras, mas de repente você não consegue ir lá no mesmo dia, aconteceu hoje o problema, amanhã você vai lá, deu sol, você faz, não deu, espera mais um dia, o conserto é rápido, fique tranquilo. Prefeito, hoje o senhor falando que as pessoas podem ficar tranquilas, tem o planejamento, tem os maquinários, a gente soube que tem dois maquinários que estão em manutenção, que apenas a menor quantidade é que está trabalhando na zona rural. Alguns meses atrás, o prefeito esteve aqui na emissora e disse, esteve aqui, eu fui numa coletiva de imprensa, mas rodou aqui a reportagem, onde o prefeito dizia que a zona rural, as linhas estavam todas sendo patruladas e que apenas duas, vocês não tinham conseguido finalizar os serviços. E agora, com pouca máquina, vocês estão dando mais atenção ali para a zona rural, porque esse serviço que foi feito, ele não foi suficiente, tiveram que retornar, o que aconteceu? E há também o prefeito dizendo que não vamos ter mais buracos, não vamos ter mais esse problema. Mas hoje nós não temos, se nem a imprensa hoje tem acessibilidade ao seu secretário de obras, como é que a população vai ter esse acesso ao seu secretário para dizer como que estão as condições? Hoje o secretário não atende nem o telefone para dar uma resposta para os moradores. A exemplo disso, nessa semana, nós tivemos duas reportagens, uma da Avenida São Paulo, onde havia uma pavimentação asfáltica, foi retirada aquela pavimentação para ser feito um serviço e esse serviço não aconteceu e a população até fez vários manifestos nas ruas. A equipe de reportagem procurou diversas vezes o secretário e não temos qualquer tipo de retorno. Então, se para a imprensa está complicado o retorno, como que fica para a população? Olha, o secretário de obras, eu vou puxar a sua orelha, secretário, que não pode, se tem que atender a imprensa, atender a população. Mas eu também defendo o lado deles, talvez você foi ou a equipe foi na Secretaria de Obras e ele está para as vicinais, está para as linhas, está nos bairros, enfim, ele é muito solicitado nessa época. Então, ele está correndo. Não podemos deixar nenhum setor intransitável. Sobre a São Paulo que você falou, realmente, teve um trecho lá que foi retirado o asfalto, tinha um projeto de 17 mil metros de recapiamento total dos asfaltos na baixada da São Paulo. Quem mora ali próximo, quem utiliza muito a São Paulo sabe disso. Tinha duas carreiras de manilha. Nós colocamos uma terceira carreira porque ali sempre a água transbordava, passava por cima da pista. Então, nós resolvemos, o município resolveu a parte do município e o contrato com o governo do estado era para fazer este recap total da São Paulo. E no lado de cá da Norte Sul, o governo do estado não fez. O governo do estado deve em torno de 10 mil metros de recapiamento do asfalto, que é do outro governo, que é do governo do PMDB, o senhor Confúcio Moura, acho que ele fez o que pôde, enfim, mas ele ficou em débito com a nossa população com 10 mil metros de recapiamento de asfalto. E eu acho que isso hoje a população sente. A população sente porque era para estar toda pronta São Paulo e ela não ficou pronta. Não foi feito o recapiamento dela. Agora, eu não digo que não falta nada no nosso município. Eu estou dizendo que nós temos quatro equipes prontas para atender a população, correndo atrás, dando a manutenção nessa época paliativa, lógico, e durante as secas daí vamos fazer um serviço já com mais consistência, usando massa asfáltica e tal. Acho que o caminho é este. Acho que nós temos que pensar dessa forma. Não podemos usar massa asfáltica agora e daqui 30 dias você ter o buraco ali novamente. Não temos dinheiro para desperdiçar. As vicinais, Islaine, bem colocado por você, peço desculpas à população, porque a 64 e a 68 Norte, a 56 Sul lá, a 72 Sul e a 180 Sul, o dinheiro chegou no final do ano. Como é que nós iríamos cascalhar as vicinais no final do ano? Então, nós recuamos, o dinheiro está na conta, é o FITA do ano passado, a 72 e a 180 é a emenda parlamentar do deputado Jean, a 56 emenda do deputado Luizinho. Então, nós vamos agora a 180 e 72, a emenda do deputado Jean pedida pelo vereador Aldo, a 56 pedida pelo vereador Luizinho, a 64 e 68 são FITA, chegou no final do ano o dinheiro também. Então, agora, em abril, nós vamos iniciar fazendo essas linhas que o dinheiro já está na conta. Depois, viremos para a cidade e vem o FITA desse ano para completar as outras linhas. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos que fazer o trabalho, deixar a população na maior parte dos meses do ano andando com segurança, com estradas boas, isso nós temos tido. Vamos fazer uma reflexão aqui, porque quando as coisas melhoram, a gente às vezes esquece, a população esquece, a gente esquece, poxa vida, estava tão ruim e agora melhorou tanto. A 92 Sul, por exemplo, 92 Sul era um problema. Nós temos ali, eu acho que duas, uma ou duas galerias, uns quatro, cinco tubos de aço e uma ponte grande lá no rio. E acabou o problema da 92 Sul, agora é dar manutenção na linha. A 188 Norte é outra linha, fizemos galerias, colocamos tubos e agora vamos fazer a ponte no rio Anta ali, que também é um problema. E daí a linha vai estar pronta, é só dar manutenção nela, não tem mais ponte, nem pequena, média ou grande e a linha só dá manutenção. Então fica mais fácil o serviço para os próximos anos. Hoje nós sofremos muito ainda, vê, você tem uma grande quantidade de ponte de madeira ainda. Nós fizemos já em torno de 100 pontes entre tubos de aço, galerias e pontes de concreto armado. Em torno de 100, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. É só pegar lá na obra, tem os endereços de todos os tubos que colocamos, das galerias que fizemos, das pontes que fizemos. Quer dizer, melhorou bastante, mas ainda tem uma quantidade muito grande. Peço desculpa lá aos moradores da 68 Norte, rodou a ponte deles lá no 13,5. E daí, como é que faz? Agora, essa ponte está no projeto Finiza. Ó, mandar um abraço para vocês e dizer o seguinte, ponte da 68 Norte rodou. Se o projeto for aprovado, nós vamos fazer ela de concreto armado. Acabou o problema daí. 76 Sul, lá, o seu Elias Reinoz, mandar um abraço para ele. E a ponte de vocês está no projeto também. 180 Sul, duas pontes aqui no Laticínio e a ponte lá do tubo do Seu Que Sabe, que o pessoal fala que rodou o tubo aquela vez, são pontes com todo ano dá problema nas cabeceiras, enfim, são pontes de madeira, tem que dar manutenção. Faz uma ponte de concreto armado, acaba o problema. 200 Sul, duas pontes com grandes problemas ali em frente ao confinamento do Minerva e a ponte do 1,5. Estão no projeto, se os vereadores aprovarem, faz ela definitiva. Eu acho que o caminho é esse, nós fazermos obras estruturantes, Gislaine, e a cidade vai melhorar os outros gestores, eles vão ter menos problemas, eles vão ter mais a cidade para dar manutenção e as vicinais sem o problema das pontes. Nós temos agora, eu voltei de Porto Velho, vou passar isso de primeira mão aqui para o cidadão também, quatro lotes de asfalto, um milhão de reais a reunião que tive na Energiza para continuar aquelas iluminações agora indo para os bairros, temos a 25 e a Norte Sul, agora vamos entrar nos bairros com a iluminação da Energiza, colocando lâmpadas de LED, modernas, lâmpadas bem mais duráveis e que clareia muito mais com economia. Então um milhão de reais a Energiza deve investir esse ano aqui em Rolim, nós fechamos isso agora, está antes de ontem em Porto Velho, aliás ontem, e quero mandar um abraço para o senador Expedito Júnior, obrigado Expedito, ele foi comigo na Energiza pedir por essa iluminação de Rolim de Moura aqui, e conseguimos a audiência com o diretor lá, com o senhor André, e eu acho que nós vamos ter esse ano mais um investimento grande. Com o deputado Laerte, tivemos também uma reunião com ele, ele vai nos arrumar R$ 600 mil em tubo, então mais R$ 600 mil, são mais pontes que vamos tirar de circulação, colocando o tubo ali, fica mais seguro, fica melhor, não tem que dar manutenção todo ano, porque se coloca o tubo, se levar a terra, joga um caminhão de cascada em cima, acabou o problema. Agora a ponte quebra, é problema, ela é estreita, o cidadão cai com o veículo fora, e daí, como é que fica? É problema, então nós temos que tirar essas pontes de madeira de circulação, colocar tubo de aço, aquele tubo de plástico da Tigre, um tubo que tem alta resistência, dura 50 anos também, ou fazer pontes de galeria de concreto. É, acho que o concreto seria o mais viável, né, prefeito, para poder ter a durabilidade que realmente o cidadão precisa. Eu vou atender algumas das nossas participações, o Osmar Antônio está participando com a gente através do nosso Facebook, ele é morador da linha 200 no quilômetro 1, ele diz que o caminhão de leite parou de passar por esse travessão de tão ruim que está, nem carro está passando direito por lá, na linha 200. Eu tenho a participação do senhor Anísio da linha 176 Sul, ele disse que ninguém fez nada e não vão fazer, é isso que eu estou ouvindo? O prefeito acabou falando aqui da linha 176, ele falou que a história do Fita aqui só foi Fita mesmo, porque não fizeram nada, a reclamação. A Alcides, pergunta para o prefeito se ele vai colocar manilha na frente das casas na Avenida São Paulo, fizeram a valeta, deixaram os moradores sem saída, como fica a nossa situação? A São Paulo é um problema que está pegando aí há alguns dias já. Tá, eu não estou marcando aqui porque eu não tenho caneta de papel, mas enfim, as vicinais lá, 76 Sul, que alguém questionou, mais a linha 200 do travessão, olha, nós estamos dando manutenção, primeiramente nas linhas e consequentemente nos travessões também. Esse travessão é na 200 Sul ou na 200 Norte? E é da 200 para 96 ou da 200 para a 204? Então, eu não passei essa demanda que já vai uma equipe da obra lá verificar o que está acontecendo, verifica em loco, a gente vai arrumar assim que der um dia ou dois de sol, não tem nenhum problema. Na 76 Sul, o seu questionamento respeito, mas todas as linhas nossas foram patrulhadas esse ano, inclusive a 76 Sul, todas foram patrulhadas. Agora, opa, precisaria fazer um cascalhamento e tal, aí é uma outra situação. O município não consegue patrulhar e cascalhar todas as linhas todos os anos. Quando eu entrei na prefeitura, eu até recebi muitos presidentes de associações rurais, e o pessoal me dizia o seguinte, prefeito, na nossa linha fica um ano, dois, até três anos sem receber um patrulhamento. Na minha gestão, todas as linhas foram patrulhadas todos os anos. Se não foi feito um cascalhamento, alguma coisa assim, porque sai caro. Tudo que você vai investir em máquinas, manutenção, você vai cascalhar uma linha, é caríssimo. E o município não consegue cascalhar as linhas todas. Então, nós vamos fazendo por etapa, vai chegar a vez de cascalhar a 76 Sul também. A ponte sua lá, meu amigo, se os vereadores aprovarem esse projeto lá, simplesmente vamos fazer uma ponte de concreto armado, ele vai acabar com o problema da ponte da 76 Sul. Porque se o vereador aprovar, prefeito, o senhor acha que os vereadores poderão não aprovar esse projeto? Sim, porque na verdade, veja bem, quando a Caixa Econômica veio propós para os prefeitos de Rondônia de fazer um financiamento para investimentos, porque se nós contarmos só com as emendas dos parlamentares federais e estaduais, daqui 30 anos nós não temos a nossa cidade pronta ainda. Então, o financiamento com um juro quase zero, um juro muito pequenininho, é uma maneira de você antecipar essas benfeitorias para o povo. A cidade está crescendo, o município está crescendo, a cidade é pujante, nós temos que olhar um pouco adiante. Eu fiz um projeto um pouco diferente. Os municípios, Porto Velho pegou 75 milhões agora, Vilhena 50 milhões, tem oito municípios que pegaram Cacoal, não sei o valor, tem mais cinco municípios que pegaram financiamento aqui. Rolim de Moura foi o primeiro município no ano passado, um ano atrás, que apresentou o projeto de viabilidade, tanto aqui em Porto Velho quanto lá em Brasília, na central da Caixa Econômica. Mas está na mesa do presidente da Câmara, ô presidente, põe para votar o projeto, presidente. Até hoje, ele não pôs para votar o projeto. Primeiro, alegou inconstitucionalidade. Fiz uma consulta por escrita para o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas disse, olha, não tem inconstitucionalidade, pode fazer o projeto sim, pode fazer que é legal. Todos os municípios do Brasil estão fazendo. No ano passado foi 13 bilhões e meio, esse ano caiu recurso para 3 bilhões e meio. O governo Bolsonaro apertou um pouquinho mais, disponibilizou um pouco menos de recurso para os municípios. agora, a pergunta que eu faço, isso que eu quero que a população se questione, Gislaine, será que o presidente da Câmara nossa, que os vereadores nossos são mais inteligentes, que já teve vereadores que se posicionaram contra, teve vereadores que se posicionaram a favor, enfim, a população vai ter que julgar esses vereadores, tem que pôr o projeto para votar, o vereador aprova ou não, a população vai saber quem é contra, quem é a favor. E a pergunta que eu faço, os vereadores de Porto Velho estão menos preocupados com a população deles ou mais preocupados que eles aprovaram lá quase 100 milhões de reais para Porto Velho. E Porto Velho só vai fazer asfalto, Vilhena só vai fazer asfalto e macro-drenagem, vai drenar alguns rios lá de Vilhena. Nós vamos fazer diferente, nós vamos pegar, fazer uma usina para fotovoltaica para que a prefeitura gere a sua energia e não tenha um custo de quase 300 mil por mês. Beleza, então eu economizei 300 mil aqui. A parcela do meu financiamento é menos de 180 mil vai dar nessa nova alíquota de financiamento que saiu. Então espera aí, se eu vou economizar quase 300 e vou pagar 180 mil é um negócio viável ou não? Vai me sobrar 100 mil no caixa, todo mês em dinheirinho. Outro questionamento que eu faço aqui ao vivo, aqui de público, aqui. As linhas que tem problema nas pontes, vamos fazer. em torno de 5 quilômetros de asfalto. Eu visitei, fiz várias filmagens que vai começar a sair a semana que vem com os moradores dessas ruas, dessas avenidas que vão ser feitos os asfaltos aqui. Morador que mora ali há 28 anos, 32 anos, 20 anos, morador que está vendo uma casa muito bonita esperando o asfalto, mas o asfalto não vem. Por quê? Porque o vereador não aprovou. Gente, vamos parar para pensar um pouco, vamos nos unir aqui e fazer um negócio que é bom para a nossa cidade, que é bom para a população. Um outro questionamento que as pessoas podem ter. Ah, mas o prefeito vai endividar o município. Gente, não estou endividando o município. Olha o projeto como ele é. Eu vou economizar em torno de 300 mil por mês e vou gastar 170, 180. Menos de 180 um pouco. Espera aí, é viável ou não? E vamos ter 10 milhões de reais para investir em infraestrutura na cidade. É claro que é viável. É só parar para pensar. Então é um projeto bom e estrutura a cidade. Ah, mas por que fazer agora em época de eleição, prefeito? Também não. Faz em torno de um ano que foi para a Câmara ou quase um ano que foi para a Câmara o primeiro projeto e o presidente não coloca para votar. O primeiro alegou em constitucionalidade, que não era constitucional, que era ilegal. Depois o Tribunal de Contas disse que era legal. Mas espera aí, é legal para todos os municípios do Brasil e para a Ruim de Moura? É ilegal? Aí outro questionamento que já me disseram, mas teve vereador que se posicionou, é contra porque não sabe da competência do prefeito para desenvolver um projeto desse. Ora, só na saúde nós economizamos mais de 5 milhões de reais de economia. os vereadores votaram nas aberturas de decreto porque sobrou dos convênios nossos. Então espera aí, eu sou um cara competente para gerenciar o recurso público ou não? Uma questão que a gente tem que se questionar. Puxa vida, o prefeito economizou mais de 5 milhões de reais, realmente ele trabalha com seriedade, a equipe é muito séria e muito competente. Tranquilo, é um outro questionamento. Agora vamos mais adiante. Vai trazer um benefício para a população? A população que mais pediu quando nós fizemos o nosso plano plurianual no início do mandato, o que a população mais pediu foi asfalto. E nesse projeto contempla 5 mil metros de asfalto, acho que até um pouco mais aqui. Ruas antigas, avenidas antigas, a população carente pedindo esse asfalto. Na época da seca, poeira. Na época das águas, lama. E o cara tem um investimento ali, mora ali há muitos anos esperando esse asfalto. Puxa vida! Então nós temos que nos conscientizarmos. Eu tenho um cargo público. A população acreditou em mim. A população acreditou nos vereadores, acreditou no vice-prefeito. E nós temos que dar a contrapartida a isso que eles querem. Então eu acho justo, Gislaine, que a população saiba desses detalhes, porque se eu não falar aqui, fica o dito pelo não dito. O vereador vem aqui e fala um monte de coisa aqui porque ele é do contra, mas espera aí. A população é contra ou a favor? Nós estamos fazendo um projeto que é viável ou não? O projeto é viável porque vai sobrar dinheiro no caixa, nós vamos economizar. E uma outra coisa importante, eu liberando esses recursos, que eu acho pouco provável, porque se não for para votar próximos dias, daqui um mês, acabou o dinheiro. O ano passado, 13 bilhões e meio, foi 90 dias. Esse ano com 3 bilhões e meio, com 30 dias, acabou o dinheiro. Final de março, acabou o dinheiro. Se nós não entrarmos logo. Hoje o senhor se sente prejudicado? O senhor está se sentindo ali? Vocês não estão tendo uma conversação executiva e legislativa? Isso é devido à época política? Porque o prefeito, até onde a gente sabe, o senhor também já confirmou para mim antes da entrevista, o senhor não é pré-candidato, até porque o seu tempo também já não é mais possível, certo? Então o senhor acha que hoje esses projetos estão sendo barrados pelo poder legislativo? Porque tem muitas pessoas ali que têm pretensão política, tem muitas pessoas que não estão querendo que os projetos andam, tem muitos vereadores que estão tendo esse conflito com o prefeito para que as obras não terminem, para que eles possam dar continuidade caso sejam eleitos? Veja bem, Julene, essa resposta, quem teria que dar aqui é o presidente da Câmara, né? Eu não. É da minha parte. Mas o senhor atribui esse monte de projetos que não vem passando ultimamente, o senhor disse, olha, vai depender se a Câmara aprova. Então o senhor atribui essas não aprovações ao quê? O que está acontecendo entre os dois? Talvez é isso que você falou, talvez é o período eleitoral. A primeira coisa que me vem na cabeça é o período eleitoral. Eu acho que pode ser isso. De repente pode não ser. Vocês sempre tiveram conflitos? Ou é mais agora? Não, não, não tínhamos conflitos. Veja bem, acompanhe a minha postura, olhe os meus pronunciamentos. Sempre tratei a Câmara de Vereadores com respeito, os vereadores com respeito, a população com muito respeito. Sou um cara respeitoso, sou um prefeito preparado para isso, para o cargo, represento bem a nossa população, vou a Porto Velho, a Brasília, entro no gabinete de qualquer ministro da República, e sou bem recebido, e represento bem você, cidadão. Pode ter certeza disso. Agora, o porquê que eles não estão votando, daí o presidente teria que vir aqui e dizer, ah, não estamos votando porque é ilegal. O Tribunal de Contas do Estado já disse que é legal. Estou votando que o prefeito é incompetente para gerenciar esse recurso. Ora, se só na saúde nós economizamos mais de 5 milhões de reais, eu não busquei as outras secretarias, porque tem economia nesse nosso mandato de mais de 10 milhões de reais nas licitações nossas, com certeza. Então, espera aí. E uma outra coisa importante, Islândia, que me veio agora na cabeça aqui. Pensa quantos milhões de reais em obras nós estamos executando em Rolim de Moura. Nós estamos executando, acredito eu, que mais de 50 milhões de reais em obras hoje, todas as obras que estão em andamento, se somadas, vai passar de 50 milhões de reais, tenho certeza disso. E temos empenhados para o próximo prefeito fazer mais de 30 milhões de reais. Isso é inédito. São canalizações, são asfaltos, são pontes, são infraestrutura urbana, rural, compra de equipamentos, prefeitura nova, enfim, melhorar os postos de saúde, um colégio novo ali próximo à UPA, próximo ao irmão Gonçalves, de um colégio de tempo integral ali, com 12 salas de aula maravilhoso, padrão FNDE. Foi aprovado lá em Brasília. Agora vamos ver como é que é a tramitação e a liberação. Aliás, está em fase de aprovação. Não é que foi aprovado, nós lançamos no sistema o ex-governador Confúcio Moura, que hoje é senador, está defendendo o projeto. Estive com a assessoria do ministro da Educação, e ele disse, olha, seu projeto aqui está sinalizado, está em fase de aprovação. E o senador defendendo, ele tem muita força junto ao ministro. Então, são obras importantíssimas para a estrutura da nossa cidade. Agora, o outro prefeito vai pegar o que eu não peguei, o que nenhum prefeito que passou por aqui pegou. É uma cidade com as obras todas andando, uma coisa importante. E uma coisa muito importante também, mais de 30 milhões de reais de recursos arrumados, empenhados para o outro prefeito fazer as obras. Então, eu acho que Rolim de Moura está andando a passo largo. Nós achamos o fio da meada. Os deputados e senadores confiam em mim, confiaram em mim, porque senão eles não destinariam tantos recursos para cá. Obrigado, senadores e deputados, que colocaram as suas emendas para Rolim de Moura. E agora nós vamos ter que fazer, desenvolver esses projetos. Então, eu acho que estamos no caminho bem certinho. E gostaria que os vereadores repensassem. Você citou aqui, Gislaine, sobre os vereadores não aprovarem os projetos do prefeito. Uma coisa que me deixou até surpreso, porque não é obrigatório do prefeito, Gislaine, pedir à Câmara de Vereadores para leiloar um bem público, um bem inservível. Veja bem, para nós comprarmos um caminhão ou uma caminhonete, não precisa pedir permissão para a Câmara. E para nós vendermos também não precisa, mas era uma... Era uma... Como é que eu dizia assim? Um costume aqui na cidade, que o prefeito pedia para os vereadores para fazer um leilão público. Os vereadores acompanham esse leilão para que haja seriedade. E nos leilões que eu fiz até a hora, fiz dois. Todos eles foram íntegros, corretos, com muita seriedade. Os bens leiloados foram... São bens inservíveis mesmo. Eu fui lá e filmei os bens. Está lá para a população ir verificar. A Câmara alega que aqueles bens inservíveis que o prefeito filmou, mostrou nas filmagens, não são os que realmente estavam no projeto, que são bens que ainda podem ser recuperados. Isso procede, prefeito? Não, não procede. Veja bem, eu filmei alguns. Eu fiz uma filmagem de menos de um minuto, acho que 40, 50 segundos. Então, fiz uma filmagem rápida de uma parte dos bens. Mas todos os bens ali, eu vi um vereador se pronunciar, eu sou contra, porque tem caminhonete 2013 e 2014 lá para ser leiloada. Então, veja bem, em 2013 e 2014 eu não era o prefeito, mas não é nem por isso. Vai lá e olha o estado que estão os bens. A prefeitura tem um corpo técnico lá, mecânicos de altíssima capacidade para fazer avaliação. E os mecânicos disseram, prefeito, essas caminhonetes, esses veículos, são bons de ano, mas o tempo de vida útil deles acabou. Nós temos ambulâncias aqui no município que em quatro meses fizeram 100 mil quilômetros, 30 mil quilômetros por mês. Todo dia ela ia a Porto Velho e voltava. Um bem desse, com três anos, está acabado. Três anos, eu tenho minha caminhonete com cinco anos de uso e ela está nova, está perfeita, sem nenhum problema. Mas um veículo desses, com dois anos, há três anos, acabou o veículo. Acabou ele, não serve mais, você vai ter que substituí-lo. Então, às vezes, o veículo é bom de ano, mas a situação que ele se encontra, a situação mecânica dele, é inviável. As partes eletrônicas, as peças caras, estão todas deterioradas, não funciona mais. Se consertar um veículo dele, vai gastar muito dinheiro, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, você não vai ter um veículo em condições de mandar um cidadão daqui para Porto Velho, um cidadão que está doente, numa corrida rápida, e vai ter certeza que esse veículo chegue lá em segurança com esse nosso cidadão, com esse nosso paciente. Então, veja bem, estou renovando a frota. Com a sobra desses 5 milhões que eu acabei de falar, que sobrou na saúde, nós compramos já duas caminhonetes de touro, compramos mais veículos para a saúde, estamos equipando todas as carteiras de saúde com veículos novos, com veículos que dão segurança para o cidadão, prestar um bom atendimento. Acompanhe o que está acontecendo. Acompanhe tudo, tudo o que está acontecendo, que daí você vai fazer o seu juízo. Agora, se os vereadores quiserem ir lá e disseram, ora, esses 5 veículos aqui que são de ano 2003, 2014, não faça leilão deles. Eles têm a prerrogativa de ir lá, fazer um documento e retirar esses veículos do leilão, não tem nenhum problema. Nós retiramos eles do leilão. Agora, pergunta para o mecânico, peça que o mecânico faça ali um histórico desse veículo, e vê se compensa consertar ele, e colocar ele para rodar puxando um cidadão para Porto Velho. Você vai ver que o mecânico vai dizer, olha, não compensa consertar esse veículo. Então, eu me surpreendi muito quando vi o resultado daquela votação. Acho que, de repente, eles ficaram chateados comigo, que eu coloquei na rede social a votação na íntegra. Teve vereador lá que disse, ô prefeito, não vou dar um cheque em branco para o nosso prefeito, um cheque em branco de 100 mil reais, 200 mil reais, que dá um leilão desse, gente. Estou executando 50 milhões de reais em obra. A população tem que me julgar, não o vereador dizer que não vai me dar um cheque em branco de 100 mil reais. Se estou executando mais de 50 milhões de reais de projetos, economizei 5 milhões e pouco só na saúde, fora as outras secretarias, que devem dar outro valor desse. Eu já provei que sei fazer, que sou competente, que a minha administração é íntegra, prova, correta e honesta. Isso está na cara, é só ir lá olhar o que está acontecendo. Prefeito, eu preciso encerrar esse bloco, mas eu gostaria que o senhor permanecesse aqui, já que nós estamos falando da saúde, que será o nosso próximo tema a ser debatido. Então, eu vou encerrar esse bloco, agradecendo a participação da Maria Marlene, e do esposo dela, o seu Edilson, que são moradores aqui do Jatobá, e eles dizem, parabéns ao prefeito, e que Deus continue te abençoando, e abençoando a sua vida. Obrigado, amém, obrigado a vocês. E na volta do intervalo comercial, pessoal, eu sei que nem todas as mensagens foram atendidas, tem questionamentos aqui sobre carrocinhas, sobre os cachorros que não estão sendo recolhidos nas ruas, tem mensagens a respeito da saúde, falta de médico nos postos de saúde, então, esse assunto, esses assuntos, a gente vai continuar debatendo na volta do intervalo comercial. É bem rapidinho, a gente volta já já. Bom, a gente volta conforme combinado, então, dando continuidade aqui às perguntas feitas por vocês que estão em casa, pessoal, eu sei que nem todas a gente vai conseguir atender, que chegaram muitas mensagens, inclusive muitas que já até foram respondidas pelo prefeito, e algumas pessoas a gente sabe que às vezes ficam um pouco alteradas, e acabam também usando algumas palavras aqui, que a gente não tem nem como pronunciar aqui no ar. Eu sei que nem todos estão satisfeitos, tem uma parte que sim está satisfeita com os serviços oferecidos. Então, eu vou voltar nesse bloco, perguntando para o prefeito a respeito da saúde. Prefeito, o senhor falou sobre uma economia de 5 milhões, é isso? 5 milhões de reais na saúde. Aí, nós temos várias áreas que estão descobertas, teve a economia, foram adquiridos veículos, mas a gente percebe que na falta de manutenção e na falta de profissional, às vezes deixa a desejar. Exemplo, hoje uma mulher, uma gestante, eu estou pensando no meu futuro também, uma gestante hoje, ela se preocupa muito ao chegar no hospital municipal, porque no pós-parto, se o acompanhante não levar um ventilador, não tem uma central de ar condicionado. Há reclamações também sobre as salas, a falta de manutenção, salas com infiltração. Então, essa economia, ela não pode ser investida nessa parte de infraestrutura, na recepção, ventilador, bebedouro, um pouco mais de higiene ali naquela parte também. Às vezes a gente vê sempre na parte de estrutura, deixado um pouquinho de lado, e na parte de equipamentos, tem um investimento maior, que pode ser feito para melhorar esse atendimento para a população e também não faltar medicamentos. Ok, eu vou responder. Quando o projeto vem na área da infraestrutura, vou dar um exemplo. Fizemos as enfermarias, economizamos quase 200 mil reais no projeto da reforma das enfermarias e do centro cirúrgico. Se 200 mil reais, eu posso investir ele em infraestrutura. Então, nós fizemos toda a rede contra incêndio do hospital, que não tínhamos lá uma rede contra incêndio. Então, hoje, a prevenção de incêndio do hospital está pronta, com a economia da reforma das enfermarias e do centro cirúrgico. A economia desses 5 milhões de reais, a grande maioria delas, é em equipamentos. Então, eu não posso pegar uma economia de um equipamento e fazer uma infraestrutura com ele. Tem que comprar equipamentos. Então, compramos veículos, compramos agora praticamente uma carreta, um bitrem de ar-condicionado. vai chegar muitos a prevenção de ar-condicionado. Então, as enfermarias, fique tranquila, Edilene, quando você estiver lá no nosso hospital, vamos te atender muito bem. Faltam poucos meses. E já vamos estar com os ar-condicionado nas enfermarias, todos refrigerados, bacana. Ali, a sala de espera do nosso hospital, quando você chega no hospital, está feio, está ruim. Nós temos o projeto, agora a GVISA está para liberar o projeto, emenda das deputadas da Marinha Raup. Vamos reformar toda a frente do hospital, enfermorar, também, recuperar ali a parte da urgência, emergência. Aquela sala onde recebe o primeiro socorro, onde a pessoa chegou ali e vai tomar um sorinho, uma medicação, ali a sala de medicação. É do lado esquerdo, quem entra pelo corredor para ir na emergência. A última sala é a sala de aplicação de medicamentos. Ali, você vê crianças, você vê mulheres e homens ali tomando medicação. Então, nós vamos ter uma sala masculina, uma feminina e uma pediatra. Então, para atender melhor essa parte também. A parte de refrigeração, na frente do hospital, toda vai ser refrigerada. Então, todas as unidades de saúde nossa que estão em deficiência de refrigeração, todos os aros antigos, os aros velhos vão ser trocados, substituídos por novos. Então, nós temos que ser bem coerentes nesse investimento dos recursos. Tem bastante recurso, tem, mas se investir mal, vira nada. Compramos também um aparelho, duas, olha, como é que é, aquelas incubadoras neonatal, duas. Equipamento caríssimo, de última geração, chegou agora, vai para o hospital agora, estão lá, acabando de preparar esses equipamentos com a economia. Compramos um aparelho de ultrassonografia, que está na caixa, quando formos inaugurar a policlínica, agora pronta, toda reformada, bonita, arrumada, todos os equipamentos novos ali, a grande maioria, foram comprados com a economia que fizemos. então vai ter o profissional para lhe atender e o equipamento ali para lhe atender também. Eu acho que o caminho é este. Se você me perguntar assim, mas perfeito, está tudo tão bom? Não, eu digo o seguinte, estamos melhorando dia após dia. O público é muito complicado. Quanto melhor estiver uma unidade de saúde, mais a demanda vai aumentar e mais nós temos que nos prepararmos aqui, correr atrás. você me questionou antes aqui sobre a falta de médico em algumas unidades de saúde nossa. Em especial Centro Norte e Policlínica. Pois é, o Centro Norte e a Policlínica. Vou falar do Centro Norte. São duas estratégias de saúde lá. Agora, nós temos um médico. Quando se fala em estratégias de saúde, é o programa do governo federal. Nós já pedimos a reposição desses médicos que saíram do programa, mas o governo federal não nos enviou ainda. Então, eu vejo ali, às vezes, eu vi um cidadão esse dia, eu fui lá visitar o Centro esse dia lá e o cidadão me questionou é prefeito, uma vergonha você não botar um médico aqui. Eu falei, senhor, não adianta o senhor me xingar, nem xingar o presidente da república. É um programa do governo federal e ele vai trazer um novo médico dentro do programa Mais Médicos que vai atender aquela unidade e aquela estratégia de saúde. Então, isso é muito complexo. Isso é no Brasil inteiro a falta de médicos hoje. Então, nós estamos trabalhando muito. A secretária de saúde foi a Brasília esses dias atrás com o vereador Luendro. Obrigado, vereador Luendro, pelo auxílio que deu e ao deputado Léo Moraes que deu a nossa secretária de saúde lá. Estamos cadastrando a nossa UPA. queremos abrir a UPA até a metade do ano e também ela foi ver o programa dos Mais Médicos para que sejam repostos os médicos que saíram do programa ou que venceu o contrato seu dentro do programa. Então, isso depende da assinatura do ministro da saúde do Brasil. O Brasil inteiro, as prefeituras todas têm um ou outro tipo de problema dentro do programa. não é um privilégio só de Rolim de Moura, vamos dizer assim, não é só aqui que acontece isso. Então, nós estamos trabalhando, correndo atrás, mas temos que ser bem conscientes que eu, prefeito, hoje de Rolim de Moura até 31 de dezembro não vou cochilar, não vou sentar, não vou descansar enquanto tem coisas para fazer. Eu cheguei ontem de Porto Velho e ia chegar às 6 horas da tarde aqui, cheguei 8 e meia da noite, dois acidentes graves ali. Mais problemas de saúde que pessoas, todas machucadas foram levadas às unidades de saúde de Jaru, de Ariquemes, de Giparaná, enfim, quer dizer, a saúde é uma constante, é muito dinâmico isso, nós temos que estar preparados, né? Agora, infelizmente, os imprevistos acontecem. Eu tenho uma mensagem aqui da Mayara Jacira, da linha 180, falando também sobre os ar-condicionados, foi com as filhas lá, né? E precisou aí ficar no calor, bastante dificuldade. Gi, quarta-feira meu tio foi ao hospital, levamos ele e não tinha nenhum medicamento e nem lugar para ficar o paciente internado. O que tem a falar sobre isso que está acontecendo? A Márcia também trazendo aqui a reclamação. Eu vou falar algumas. A dona Rosa, do bairro industrial, perguntou se no bairro tem previsão de asfalto ali também. Sobre o travessão, quilômetro 10 da linha 200 é o lado sul que o Osmar, mandou aqui pra gente o Osmar Antônio, respondendo, o prefeito perguntou qual era a linha, né? Aí eu tenho a participação do Dário, da linha 188, falando, olha, é difícil ser um prefeito, nem Jesus agradou todo mundo. Realmente, é uma responsabilidade muito grande, né, Dário? A gente estava até comentando sobre isso durante o intervalo. Gislaine pergunta ao prefeito quando irá arrumar as linhas. Eu moro na 180 Sul, é um estado de calamidade, travessão do quilômetro 8 está horrível, precisamos de ajuda urgente. Urias Nepomuceno, é porque não fez as reparações das linhas antes da chuva chegar, então não custa colocar uma patrola para fazer o serviço das linhas. O prefeito também já respondeu essa pergunta da linha 180, né, então são várias que já tiveram até respostas aqui. Gislaine, estou assistindo, o prefeito não respondeu o questionamento que você fez sobre as manilhas da São Paulo, não foi respondido o questionamento, a gente falou aqui, né, prefeito? Verdade. Vamos ver em que trecho da São Paulo que são essas manilhas, onde que é que é importante que sejam colocadas as manilhas e vamos ver o que a gente pode fazer. Hoje nós não temos manilhas em estoque e hoje a gente tem que providenciar a compra dessas manilhas. Precisamos ver em que trecho e como é que vai resolver esse problema, porque a São Paulo corta a cidade toda, né, ela é uma venda importantíssima da nossa cidade aqui. Mas vamos verificar em loco lá, o secretário de obras está nos assistindo aí. É, secretário, já vai dar uma olhada na São Paulo lá, vamos dar um paliativo agora e a partir de... Alguém perguntou quando é que vão recuperar as linhas. A partir de abril, quando diminuir um pouco o rigor das águas, daí a gente entra. Que patrolar uma linha agora, gente, ó, mexer com a terra agora, se chover à tarde, daí ninguém mais passa. Seria uma irresponsabilidade muito grande. Não ia resolver o problema, ia causar mais transtorno à população. Estive outro dia no hospital e vi uma paciente pedir para outra pessoa comprar uma injeção Benzetacil para tomar, porque no hospital não tinha. É verídico? O prefeito está faltando medicamento? Eu quero dizer o seguinte, medicamentos de um modo em geral não estão faltando. Medicamentos pontuais, como no caso da Benzetacil, já que você citou aqui, nós não estamos conseguindo comprar. Por quê? Porque tem um registro de preço que nós temos que segui-lo, a compra pública, ela tem toda uma regulamentação. E nós não podemos comprar acima de um determinado preço. Vamos dizer, não pode comprar porque é ilegal, né? E aí você não consegue comprar aquele produto por aquele preço que nós temos o registro, que nós temos registrado. Isso tem registro a nível de Estado, a nível federal, e nós temos que seguir as normativas aqui para adquirir esses medicamentos. Eu hoje, para você ter uma ideia, eu assinei hoje, está lá no gabinete, a gente pode ir lá e dar uma olhada, quase 2 milhões de reais, olha bem, quase 2 milhões de reais, em torno de 10 empresas venderam esses medicamentos, medicamentos injetáveis. Quase 2 milhões de reais só de medicamentos injetáveis estamos comprando. Comprou 100% deles? Provavelmente não. Um ou outro sempre vai faltar, que ou a distribuidora não tem, ou a indústria não tem, ou o preço do registro de preço, ele está um pouco defasado e daí as distribuidoras não vendem para o município. Então isso é uma problemática de Rolim de Moura, 52 municípios, do Estado de Rondônia, enfim, é um problema. Estamos trabalhando com isso, mas quem lembra no passado que você ia lá e tinha 50 tipos de medicamento que faltavam. Agora hoje são pontuais os casos, mas existem e podem existir. Aconteceu um outro fato, uma empresa de Porto Alegre, uma empresa de Porto Alegre, me vendeu 6 mil reais de medicamentos há uns seis meses atrás. Depois de toda a tramitação, a burocracia, mandaram o contrato, quando foi o contrato lá para eles assinarem, eles simplesmente disseram, não temos mais interesse em vender esse produto. Até licitar novamente, passou 90 dias, ficou 90 dias sem aquele produto. E uma empresa de tão longe, essas concorrências públicas online que o Brasil inteiro participa, são muito complexas. E às vezes a empresa pensa que vai vender lá 500 mil reais de medicamento, que é um volume grande, daí eu envio para lá, ele vendeu 6 mil reais, ele disse, não compensa, não vou declinar dessa minha licitação. Eu sou obrigado a licitar novamente, vou chamar o segundo colocado, daí demora um tempo, fica sem o medicamento lá e a população sofre. Infelizmente, nós temos essa burocracia aqui, isso é nível de Brasil. Uma coisa que eu quero dizer, Zé Laine, olha, veja bem que a administração pública do Brasil é tão complicada que há muitos anos atrás o governo, se não me engano, Fernando Henrique Cardoso, criou o Ministério da Desburocratização. Teve que fechar o Ministério porque não conseguiu desburocratizar. É tão burocrático que o Ministério ficou sem ter uma função, realmente com viabilidade. E fechou o Ministério da Desburocratização. Olha como é complexo o serviço público no Brasil. Imagino. Prefeito, a gente vai dar uma acelerada aqui para ver se consegue atender todo mundo. A Rose do Pula Pula, ela fala sobre a barragem feita pela Secretaria de Obras, ali próximo ao Lavador do Ratinho, acho que é Macapá ali o endereço, não sei precisar agora, mas é um local onde até acontecia de ter cheias, de ter ali, era Macapá, Macaió, Macaió, obrigada meninos. Então, o que pode ser feito ali naquela barragem próximo ao Lavador do Ratinho? E a outra pergunta é quando sai a galeria da Avenida Manaus? Os tubos foram retirados, foram arrancados, né? E até agora nada foi feito ali. Gostaria de saber se vão mexer naquela galeria ou o que vai ser feito então? Nós retiramos os tubos para atender uma emergência, né? E já vai iniciar as galerias agora que estão licitadas. sobre a Macaió, uma outra situação, tem uma ponte ali, porque ali são duas pistas, né? Que só se utiliza a pista da esquerda, quem sobe sentido, sentido bairro, centro bairro. Então, na pista da direita, nós licitamos, estamos licitando agora uma ponte. Vai ser licitado, ser feita uma ponte. Vamos abrir as duas vias. Aquela galeria ali é uma prova, Gislaine, da competência da nossa administração. Foi feita uma galeria ali com a sobra de um recurso de pontes que nós fizemos aqui na cidade. Fizemos três grandes pontes e sobrou o recurso dessas três pontes, fizemos aquela galeria. Agora, foi colocado um tubo ármico ali ao lado, mas para atender toda a demanda, nós temos que fazer uma outra galeria ao lado dessa, que só a galeria ficou pequena e só o tubo ármico é pequeno também. E na outra pista, uma ponte. Então, daí vai ter as duas pistas liberadas e o trecho ali vai ficar legal, bacana, né? Então, essa galeria também vai ser feita aí. Daí, aquele setor ali vai ser bem privilegiado e os futuros prefeitos poderão fazer o asfalto ali. Porque, para você fazer o asfalto, tem que fazer a obra de arte antes. A obra de arte é galeria, é ponte, e o preparo desse setor para receber a pavimentação asfalto. Os terrenos de vocês ali vão valorizar e vocês que moram ali vão ser prestigiados com certeza. Perfeito, a pergunta sobre a centro de zoonoses, né? Por que que não está funcionando? O que que falta para funcionar para que os cachorros sejam retirados das ruas? Inclusive, eles estão atrapalhando até o fluxo ali noturno, diurno, enfim, principalmente na região central onde há as lanchonetes. O que que pode ser feito e qual o próximo passo a respeito desse assunto? Preciso dar uma verificada. o centro de zoonoses foi todo reformado com recursos do município, inclusive, recurso próprio. Está todo reformado, está funcionando a pleno vapor. Preciso ver o porquê que a carrocinha não está recolhendo esses cães e gatos que estão na rua. quebrada? A resposta é que a carrocinha está quebrada. Não me trouxeram essa demanda. Quando a carrocinha não está quebrada? Assim que sair daqui, ver como é bom a população questionar, né? Eu não sabia que estava quebrado e já vou determinar que seja arrumado o veículo, arrumada a carrocinha e que os profissionais lá recolham os cães e gatos aqui, que levem lá para o centro, né? Que sejam tratados e medicados, enfim, e prontos lá para uma futura adoção. Eu acho que o caminho é este, né? Eu tenho aqui mais uma pergunta, prefeito. É mesmo? Que bom. São muitas, na verdade. Eu sei que tem algumas também que estão um pouco repetidas. Nós falamos sobre financiamento para as obras de asfalto, as pontes, enfim. Prefeito, nós temos hoje a usina de asfalto aqui na nossa cidade, certo? Por que que essa usina de asfalto hoje ela não trabalha em parceria com o município? Ela está ali só no nosso terreno, tem reclamações ali da fumaça, né? Que prejudica os moradores, mas a gente não vê o asfalto saindo dali para contemplar o nosso município. O que que falta? Olha, é uma boa pergunta. Na verdade, o combinado com então o governador Confúcio Moura que me pediu aquela área para instalar a usina, ele me disse, olha, prefeito, todos os anos aí 200, 300 toneladas de massa asfáltica o Estado vai ceder para o município para fazer o tapa-buraco. Vocês podem ver que funcionou durante o governo Confúcio Moura. Com o novo governo que assumiu agora, nós não conseguimos essa parceria. Então, infelizmente, nós temos que adquirir massa de... Fizemos um pregão eletrônico, licitamos a massa e estamos comprando de outros lugares. Agora nós temos 300 mil reais de emendas do deputado estadual Laerte Gomes. Obrigado, Laerte, pela sua emenda, que vai ser liberado agora nos próximos dias esse recurso via DR. E eu estou tentando fazer então um link, já que o DR vai ter esse recurso à sua disposição, que nos forneça em massa asfáltica. Daí a usina vai passar a trabalhar para o município. Não no sistema de parceria, porque se o governo do Estado até agora não manifestou interesse em nos arrumar uma massa pelo terreno que está utilizando, mas com a emenda do deputado Laerte Gomes eu acho que eles conseguem nos fornecer a massa. Porque veja bem, uma tonelada de massa comprada, licitada, é quase 700 reais a tonelada, em torno de 700 reais, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro o preço. Mas a massa asfáltica para o governo do Estado aqui custa em torno de 300, talvez até um pouco menos. Quer dizer, nós teremos o dobro de massa asfáltica com um recurso teoricamente pequeno. Então aí vai suprir toda a necessidade do município. É quase um milhão de quilos, quase mil toneladas. Aí nós fazemos um tapa-buraco em todas as ruas e avenidas da nossa cidade. Eu acho que esse seria o ideal. Então estamos vendo, as tratativas estão adiantadas, o deputado Laerte liberou o recurso. Agora vamos ver quando o governo estiver no DR esse dinheiro, que o DR nos ceda ao invés de recursos para nós comprarmos a massa, que nos ceda a massa. Daí nós vamos ter uma quantidade maior. Esse é o caminho. Perfeito, vamos à etapa final. Vamos ter concurso na cidade de Rolim de Moura? Pergunta que não quer calar. Vamos ter concurso público e olha, eu quero dizer para você, cidadão, que quer trabalhar no serviço público, que tem aptidão para ser um servidor, para atender bem a população, se prepare. O concurso público é sempre muito concorrido, isso é importante, dá chance para todos, mas o cidadão tem que estar preparado para fazer parte de um concurso desse em todas as áreas. Já é público, vai ser daqui uns dias publicado, então, a data do concurso público, vai ter o edital. E uma coisa que eu quero dizer aqui, provavelmente, é um dos últimos concursos públicos que serão feitos aqui, porque daqui para frente poucos concursos serão feitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque com as aberturas que o governo federal está fazendo, as prefeituras poderão contratar através de testes seletivos, hoje é uma prática muito grande essa. Você faz um teste seletivo, contrata, se precisar para seis meses, para um ano, para dois anos, enfim, você contrata, quando encerrar esse contrato, faz outro teste seletivo e contrata novamente. Está tendo uma abertura muito grande nesse setor. Também as terceirizações das prefeituras é um outro fator muito importante. Hoje você terceiriza os serviços, posso citar como exemplo aqui, a vigilância nos órgãos públicos que antigamente faziam com os vigilantes do município. E vamos lembrar bem, tinha postos de saúde e colégios que quinzenalmente eram assaltados, roubavam computadores, roubavam televisores caros, roubavam... A culpa é do vigilante? Não, não estou culpando ninguém, mas acontecia. E hoje, depois que nós terceirizamos a vigilância, praticamente nenhum órgão público mais foi assaltado. Tem as câmeras, filmam tudo em tempo real, quando tem um problema aciona lá na central e imediatamente o pessoal da empresa de vigilância chega lá no órgão público e reprime aquela ação lá dos vândalos, enfim. Então hoje, eu acho que estamos no caminho certo, né? O lixo é terceirizado, o transporte escolar 60% terceirizado, 40% do município faz, acredito, eu não vou terceirizar, mas o outro prefeito talvez vá terceirizar o restante. O que mais que é terceirizado aqui? São muitos setores, né? Eu acho importante a questão da terceirização e daí a cobrança, né? Porque eu conversando com um prefeito italiano num evento que tivemos, internacional, numa cidade de 300 e poucos mil habitantes, ele tem 86 servidores, se não me falam, moram 80 e poucos ali, não lembro o número bem certinho, né? E toca o município todo. O serviço é terceirizado, se não cumpriu com as obrigações contratuais, você vai ali e chama o outro colocado, o segundo colocado ou licita novamente. Então eu acho que esse é o futuro do serviço público brasileiro. Mas temos um espaço muito grande até chegar lá. Hoje, nós temos que cuidar bem do nosso servidor, o servidor cuidar bem da nossa população, serviço público cada dia a mais ser melhor feito e daí nós vamos ter uma cidade boa, a cidade que nós queremos, a população vivendo feliz, né? E a cidade bonita, esse é o objetivo. O Cleiton Ferreira, morador da São Paulo, ele falou, olha, o prefeito sabia que a gestão pública era e sempre foi burocrática. Por que ele tentou a reeleição e após ser cassado, por que ele entrou na justiça para retornar ao mandato? Quando não se consegue fazer nada, o mais justo é pedir para sair como fez o ex-prefeito César Cassol. A minha pergunta é, em relação às promessas de campanha feitas há quatro anos atrás, qual percentual o prefeito avalia ter feito? O Cleiton, eu não sei em que cidade que você mora ou se você acompanha a campanha ou se você é um adversário político ou não. Eu acredito que não te conheço e também você não me conhece e não tem acompanhado o meu serviço. Se eu olhar a campanha que nós fizemos, tudo o que eu prometi, tinha mais de 20 obras paradas, obras de 16 anos. Falei, vou terminar todas as obras. Estou terminando todas elas, todos os setores. Eu discuto com você em qualquer setor. Vai na prefeitura o meu gabinete lá para nós sentarmos e não é discutir, é debater os pontos que você diverge da minha opinião. Saúde pública tem melhorado muito. Educação tem melhorado muito. Infraestrutura urbana melhorado muito. Infraestrutura rural melhorado muito. Questão de equipamentos em todas as áreas. Saúde, educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Agriculturas. Nenhum prefeito do estado de Rondônia, ao que me consta, ou talvez muito poucos, tem máquinas próprias para fazer carreadores, para atender o produtor rural, para investir na área rural. O Rolim de Moura tem. Poucos prefeitos do estado de Rondônia tem um parque de máquinas igual nós temos. E quase nenhum prefeito de Rondônia pegou aí 20 obras paradas e disse, vou terminar todas elas. Estou terminando. Então, eu não sei onde você está vivendo. Se você acompanhou a minha campanha ou não, a nossa campanha, e se você está acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos. Quer dizer, aí é uma questão de opinião sua. Mas eu te mostro se você me falar de educação. Nós saímos do índice lá de 4.0, em torno de 42º lugar, estamos hoje no quarto lugar no estado de Rondônia. Pergunto para você, educação melhorou ou não? Até uns 6, 8 meses atrás, nós tínhamos um ônibus há 15 anos que puxava os pacientes doentes para Porto Velho. Um ônibus com 2 milhões de quilômetros rodados. Se não quebrava na ida, quebrava na volta. Hoje nós temos três ônibus novos, ônibus rodoviário de 50 passageiros e três micro-ônibus. E uma van para um socorro rápido. De várias caminhonetes zero quilômetro para atender um paciente de urgência e emergência. A saúde melhorou ou não melhorou? Eu te pergunto, né? Faça uma avaliação das coisas que estão acontecendo. Nosso centro cirúrgico interditado muitos meses ali, reformamos ele todinho. Hoje nós fazemos aqui mais de 10 cirurgias entre grande e pequena. Chegou a ter semanas de fazer 17, 18 cirurgias. Eu não tenho noticiado isso. O centro cirúrgico está funcionando, prefeito? Está funcionando, porque as pessoas vêm de muito longe para fazer uma cirurgia. Nós tínhamos mais de 2 mil pacientes, 2 mil senhoras esperando para fazer uma mamografia. Vai lá ver a fila de mamografia. Hoje não tem 20 pessoas. Quando tem um ônibus lotado de pacientes para fazer mamografia, a gente manda Vilhena, de Paraná ou Porto Velho. Tem os lugares certos para fazer. Acabou a fila de mamografia. Mais de 2 mil pessoas aguardando muitos anos. Hoje acabou essa demanda, acabou essa fila. Te pergunto, saúde melhorou ou não melhorou? Então, nós temos que debater com números na mão. Não é você achar um buraco na rua, filmar aqui, fazer uma série, prefeito, você não está trabalhando? Tira o pé do chão. Vai na BR-364. Ontem, uma família quase morreu ali por causa de um buraco. Freou, carreta bateu nela e espremeu entre duas carretas. Vai xingar o presidente da república? Não é justo. Ele não tem culpa. A precipitação das águas é muito grande, é muito difícil. É, mas ele vai arrumar a rodovia, tenho certeza. Ela estava boa até dezembro e agora ficou ruim. Daqui uns dias ele vai arrumar. Então, nós temos que ponderar isso. E, acima de tudo, eu não lembro, como é que é o nome de cidadão? Pedro? Cleiton. Cleiton da São Paulo. Cleiton, acima de tudo, tem que haver o respeito. Respeito dos vereadores, vice-prefeitos, os cidadãos. Obrigado a vocês que votaram em mim lá e acreditarem em mim. Mas o que eu prometi na campanha, estou cumprindo. E eu vou ao debate com você sem nenhum problema. Pode ir lá no meu gabinete, eu te atendo lá com toda cordialidade, sirva um cafezinho para você ainda e te mostro os pontos de divergência. Que se você for me perguntar, eu te mostro o que está acontecendo, o que estamos fazendo. Eu acho que o caminho é este. O caminho é este. Olha, uma coisa importante aqui que nunca aconteceu em Rulim de Moura. O outro prefeito vai pegar, o prefeito que pegar a cidade após o meu mandato, cidade sem dívidas criadas por mim, estou pagando aqui esse ano, final do ano passado, quase 2 milhões de reais de precatório, dívida que os outros prefeitos fizeram. 2020, agora mais quase 2 milhões de reais. E daí cabe esse precatório grande. Vai ter só precatórios de, acredito eu, de rescisões contratuais da prefeitura, são coisas pequenas, 200 mil reais por mês, eu acho que não passa disto. Então, veja bem, sanei o município financeiramente, hoje é um município respeitadíssimo, obras para todo lado, obras, recursos arrumados para outro prefeito investir. Então, o município melhorou ou não melhorou? É um questionamento, o cidadão tem que pensar sem paixões políticas, sem ser adversário, tem que pensar na cidade, o prefeito pensa nivelado aqui para atender toda a população, a população tem que ser bem atendida, a população não pode ser penalizada, eu estou fazendo a minha parte, com toda certeza. O prefeito tem um convite aqui, o Ordinei, ele participa sempre da nossa programação, obrigada, viu, Ordinei, ele disse que a população espera pelo senhor se pudesse fazer presente numa reunião que eles vão realizar no próximo sábado às 16 horas, para falar sobre a construção da 7 de setembro. Aí ele diz o seguinte, passa o endereço se quiser participar dessa reunião, e aí ele falou, olha, o senhor não tem inveja do prefeito de Colatina, que é aquele melhor prefeito do Brasil, aquele prefeito que todo mundo elogia muito nas redes sociais, aqui é uma cutucada, digamos assim, do nosso querido Ordinei aí. Ô, Ordinei, vou mandar um abraço para você, deixa eu te falar, eu acho que cada situação é uma situação diferenciada, né, nós temos um tipo de problema, ele pegou um tipo de município, olha o orçamento dele, olha o nosso orçamento, olha se ele pegou um município hoje aqui, sentei hoje na cadeira, amanhã, a Seron veio e cortou a energia elétrica de todos os prédios públicos do seu município, olha se isso aconteceu lá, talvez sim, eu acho que não, porque eu acho que o único caso do Brasil foi este, um prefeito assumir hoje e no outro dia a companhia de energia cortar a rede elétrica de todo o seu município, seis meses sem pagar previdência, isso é contabilidade, é olhar na contabilidade da prefeitura, seis meses sem pagar o lixo, parou de puxar o lixo, ficou um mês sem puxar, os urbús andavam aqui na nossa cidade, porque a população amarrava sacolinha de lixo, de banheiro, de qualquer lixo ali, nas arvorezinhas do centro da cidade, isso aconteceu aqui, então veja bem, vamos ver cada situação, agora em termos de empenho, de desempenho, de trabalho, de honestidade, de ser um prefeito íntegro, probo, correto, aí eu me coloco, aí me coloco no páreo para disputar com qualquer prefeito do Brasil, sem medo nenhum de errar, então vamos ver a situação, o orçamento, situação que pegou o município, como é que estava, eu vi algumas coisas que no começo, que a pessoa ser boa de mídia é uma coisa, não falando mal lá do colega, que Deus o abençoe e o ajude, mas que ele cortou lá 400 mil reais de, acho que telefone que os servidores lá, a equipe da chefia da prefeitura, a prefeitura gastava por mês de telefone, no meu mandato, cada um usa o seu telefone, eu uso o meu e ninguém recebe um telefone, então eu vou fazer uma mídia disso, no meu mandato eu não fiz carnaval, eu fiz sala de aula, ele tem feito até hoje mídia de, fiz uma sala de aula que não fiz carnaval, entendeu? Isso aí eu já fiz no passado, no meu mandato, 400, 500 e poucos mil reais era de salgadinho que a prefeitura gastava lá por ano e que ele cortou, no meu mandato eu nunca paguei, esse salgadinho, nunca tive um contrato de 500 mil reais para gastar em salgadinho, quer dizer, então são coisas assim que a mídia, eu vou fazer, eu ser bom de mídia é uma coisa, mas meu compromisso com a população está em pé, tranquilamente, participo da reunião de vocês, se você me convidar, me der o endereço, participo se eu estiver na cidade, com todo gosto, sem nenhum problema, mas uma coisa eu digo para toda a população aqui, sou grato aos questionamentos, às pessoas que me questionam, ô prefeito, isso aqui, vão melhorar, sou grato, eu acho que esse é o caminho, as ideias que vocês me trazem, quando eu posso aplicá-las aqui para o bem de toda a comunidade, isso é bom, isso é importante, agora, tem coisas que você não consegue aplicar, tem coisas que a burocracia emperra, e tem coisas que você consegue fazer aqui, assimilar uma ideia boa e colocar ela em prática, eu acho que o caminho é esse, o gestor público, ele tem que ser dessa forma, é assim que eu estou procurando fazer o meu mandato aí. prefeito, eu sei que se a gente fosse debater todos os temas aqui que temos a debater, salário, PTU, muitas outras, alzina também, que vocês, é um projeto de vocês também para a economia de energia dos órgãos públicos, são assuntos demais e muitos questionamentos que não param de chegar, então a gente convida o prefeito a voltar numa outra oportunidade ao programa, porque o nosso tempo já está encerrado, e agradeço a sua vinda aqui, o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Ursulaine, quero agradecer a você, a todos os, aqui a equipe do Estúdio Max, aqui, né, dizer a vocês o seguinte, olha gente, estamos indo para o final do mandato, estou correndo muito, fazendo muito para terminar as obras que estão em andamento, deixar o próximo prefeito com liberdade, para ter muitos recursos e continuar melhorando ainda mais a nossa cidade. a minha parte vou fazer até 31 de dezembro, o Rio de Moura vai estar andando. Uma coisa importante é que todas as vezes que eu venho aqui, Juliane, eu sei que as pessoas assistem e questionam, eu acho que isso é importante, essa interação é muito importante, mas eu digo a você aqui, vou fazer a minha parte, deixar o município numa situação muito melhor do que o Pequeno, nós temos que sempre lembrar o passado, porque quando as coisas melhoram, eu esqueço que no passado já foi ruim, no passado já tivemos problemas, que no passado não tinha, não é nem remédio, não tinha comida no nosso hospital municipal, a merenda escolar nossa era de uma qualidade muito baixa, muito ruim, e às vezes até faltava, nós tivemos greve de pais aqui, não greve, movimentos, por causa do transporte escolar, então hoje o município está caminhando, está assim, prestando o melhor serviço da nossa população, estamos equilibrados, e nós vamos continuar assim. Gente, um abraço a todos, fiquem na paz de Deus aqui, olha gente, estou trabalhando muito aqui, para o bem da nossa cidade e do nosso cidadão aí. Um abraço. Obrigada, prefeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti